Ah, ah, ah Um dia azul Tenho sonho, ir pra Cancun Vive longe, todo mal dessa gente Plantar um pé, colher e ser feliz Hoje eu tenho mandado bem distante dessa vida solta 10 mil na roupa, 20 na bolsa Pra minha moça, deixa ela solta Um dia azul, na mara é blue Com a minha madama Excalibur Por ela eu viajo pro sul Um dia azul, na mara é blue Quem vigia não dorme, aproveita assim na dor Minha mente fica lenta, eu dropo nesse doce Antes que eu era massa e hoje eu sou alguém Um derro cinquenta e um filho de cem Com dinheiro no bolso eu fico bem Já disse que eu vim da roça neném Sou mais um, tenho fama, meu bocichado Muita grana, meus irmãozinhos tá na trama Ando sem tempo pra cama Luz no pescoço, fim desse gosto Não sei o que passa na minha cabeça Farem num posto, pra abastecer minhas ideias Por favor, floreça Empilho um monte nas minhas rex Quero voar com esse jetpack Me sentir mais livre, me sentir mais leve Matando essa vibe, derrubando um jack Obrigado Deus pelos meus irmãos Obrigado pelos que é de coração Essa música não só é uma canção Levo pra minha mente como uma oração Um dia azul Na maré blue Com a minha madama Excalibur Por ela eu viajo pro sul Um dia azul Na maré blue Quem vigia não dorme, promete assim na dor Minha mente fica lenta, eu dropo nesse gosto Ah 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 Eu sou fashion, sou fashion Dina me aberta, on me nas freaks, oh yeah Eu sou fashion mesmo, tenho tudo o que eu quis Hoje se eu quero eu compro casa em Paris Antes eu achava que podia saudar toda cicatriz Vi minha vida por um triz, yeah, yeah Sou fashion, sou fashion Dina me aberta, on me nas freaks, oh yeah Meus irmãos sofrendo nessa luta Eu nunca me perco mantendo minha conduta Cabeça forte, coração batendo a nuca Eu sei que é real e que paga de puta No meu som passado, falei que esse era o meu time Minha confiança me traz, eu luto pelos meus pais Estampo um sorriso no rosto de quem me traz paz Não posso voltar atrás, essa escolha eu fiz alguns anos atrás Sou fashion, sou fashion Dina me aberta, on me nas freaks, oh yeah A vida é assim, no meu copo limpo, ciclo que não tem fim Se eu sorrio parece que todo clima fica ruim Vem te brilhando mais raro, essa porra custou um rim, yeah Eu sou fashion mesmo, tenho tudo o que eu quis Hoje se eu quero eu compro casa em Paris Antes eu achava que podia saurar toda cicatriz Eu podia, mas eu não quis, yeah Fui fashion, oh, oh Fui fashion, oh, oh Fui fashion, oh, oh Fui fashion, bitch Hoje é só jeans na minha bex On me nas freaks, oh yeah Antes eu descia, hoje eu sou mais leve, leve Antes eu não via, eu era moleque Eu trampo pra passar horas e horas fumando um bex Bex, todos meus putos ricos dirigindo a Ranger Black Me pediu uma flor, disse passa lá Deus já me blindou e nada passará Isso é pouco, eu vou parar Aquelas coisas, né? Quando que eu vou parar? Fui fashion, oh, fui fashion, oh Fui fashion, bitch Hoje é só jeans na minha bex On me nas freaks, oh yeah Fui fashion, oh, oh Tem uma manha de fazer dinheiro Pego beck, passo isqueiro, vários copos no boeiro Tô chapado o dia inteiro Rolê de gangue na van, ligo pro meu plug dance Faz o corre da maçã, invejoso é meu man Pego banha de fazer dinheiro Pego beck, passo isqueiro, vários copos no boeiro Tô chapado o dia inteiro Rolê de gangue na van, ligo pro meu plug dance Faz o corre da maçã, invejoso é meu man Pego beck, eu boto a minha city Salva o my block, big, meus nego tudo são gang, shi Quase o meu guapo, baixo da merda Só falta a fuga, chama a vaneta Sucar na revira, de ponta cabeça Não pega nada porque não é besta Tem uma luz e que me espera quando tá com sexo É uma me chupa na jacuzzi ou na mercede Estúdio com meus nego é só sossego No interúdio é nítido que eu sei fazer dinheiro Viu muitos querendo me derrubar Meu brilho ninguém nunca vai ofuscar Nasci predestinado a ganhar O fogo é ficar rico e nunca mais falar Tem uma banha de fazer dinheiro Pego beck, passo isqueiro, vários copos no boeiro Tô chapado de inteiro Rolê de gangue na van, ligo pro meu plug dance Faz o corre da maçã, invejoso é meu fã Com esse VU, matem meu logo sensível Com essa SVU, vem se tem outro nível Essa beat que é a senha do Visa Mostra no meu dedo, foda-se a polícia Esse jogo sou o rei da malícia Viu muitos querendo me derrubar Meu brilho ninguém nunca vai ofuscar Nasci predestinado a ganhar O fogo é ficar rico e nunca mais falar Tem uma banha de fazer dinheiro Pego beck, passo isqueiro, vários copos no boeiro Tô chapado de inteiro Rolê de gangue na van, ligo pro meu plug dance Faz o corre da maçã, invejoso é meu fã Tem uma banha de fazer dinheiro Pego beck, passo isqueiro, vários copos no boeiro Tô chapado de inteiro Rolê de gangue na van, ligo pro meu plug dance Faz o corre da maçã, invejoso é meu fã Quem é esse Lebesguedo? Que eu não tô reconhecendo Parecendo um Fly Extra Player Fiz o show sold out Enriqueci minha cota no Paypal Essa grana ainda vai me tirar dessa lama Essa beat não quer amor, ela quer banana Hoje joga o dinheiro na cama uau Eu te furo através da parede com a fal Não bate de frente que vai via sal Pega no meu Holy shit Up the smoke, só balão Só tu perde a pose, só se é fã Jogo lino, meu double cup, bebe nego Se eu me joguei na rua, eu me perdi, vai ser do Entra na van, diz que é minha fã Joga pra ganhar, soltadinho Me pede mais, que é meu gosto Viu, me te cai no meu pecoço mesmo Eu tava perdido, mas disso eu me lembro Eu posso ir hoje, me dá esse veneno Slip, vou Bebe o drink azul Poucas que não sou mais um Eu vim da Bahia Meu gingado é o show sold out Enriqueci minha cota no Paypal Essa grana ainda vai me tirar dessa lama Essa beat não quer amor, ela quer banana Hoje joga o dinheiro na cama uau Eu te furo através da parede com a fal Não bate de frente que vai via sal Pega no meu Up the smoke, só balão Pede a pose, só se é fã Jogo ali no meu double cup, bebe nigga Me joguei na rua, eu me perdi vencedor Ah, ah, entra na van, ah, quis que é minha fã, ah, joga pra ganha Ultimamente minha vida tá louca, eu gasto todo meu dinheiro em roupa Fuck the prensa, fuck the soul, solta Louis Vuitton estampado na bolsa, isso no vento, pô, minha firma te acaba, pô Nós só mete bala, pô, é nós que mete bala, pô, é nós que mete bala, pô Colher de Mercedes, com 10 mil no dente, pô, pô, ah, sabe que tu é meu fã, ah, ah Ela me pede, eu dou que ela é minha dã, fuck meu amor, ela quer minha grana Fiz o show soldado, enriqueci minha cota no Paypal Essa grana ainda vai me tirar dessa loma, essa pitty não quer amor, ela quer banana Hoje eu jogo dinheiro na cama, uau, eu te furo através da parede com a fal Não bate de frente que vai vir a sal, pô, pega no meu huli Up this mo, só balão, pede a pose, só cê fã Jogo lino, meu double cup, bebe nele, cê me joguei na rua, eu me prendi, foi cedo Ah, ah, entra na van, ah, quis que é minha fã, ah, joga pra ganha Shake that ass, shake that ass, shake that ass, shake that ass Man, ladra, lá,울Info Já 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 Já